Música Foi assim que Vicente eu conheci Oh, menino, igual eu nunca vi Uns diziam que ele era mentiroso Os cavalos sempre azuis diziam que Outros já pensavam que ele era morto Mas Vicente via o que queria ver E seguiu pelo mundo a caminhar Seu cavalo azul ele segue a procurar E esperem pra ver onde Vicente chegou Depois de mim quando a Vicente aqui chegou Os cavalos deste circo eram três músicos velhacos Tocavam pra ganhar dinheiro e esbanjar E para fazer graça alugarão o palhaço Bom dia, boa tarde, boa noite Este é o nosso grande circo americano As maiores atrações do mundo temos pra mostrar Só que para belas você vai ter que pagar Os maiores travesistas Um carido no que as mesmas instintador E uma folga noiva ali na outra que é gente Um engolidor de fogo e cospidor de gelo Tudo isto e muito mais Atrações sensacionais Por apenas cinco cruzeiros Um engolidor de fogo e cospidor de gelo 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 E pra começar vou apresentar um número de corda-pamba Eu devo avisar sem medo de errar que nisso eu sou bom pra caramba Um engolidor de gelo 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 Pra continuar vou apresentar meu Meu número de concorcionismo A CIDADE NO BRASIL Senhor palhaço, me diga se o Senhor viu Meu cavalo, todo azul Cavalo azul, eu nunca vi Tem água, branco, feio e luminância Cavalo azul, não pode ser Saiba que estou trabalhando Você está me atrapalhando Cavalo azul, cavalo azul Se quer assistir, você tem que pagar Não tenho dinheiro, nada posso dar Tudo pra você Nem sei como te agradecer Já podem aplaudir O número já acabou A CIDADE NO BRASIL E para encerrar De forma espetacular O número dos elefantes Os tróis vão dançar De um jeito invulgado Vai ser mesmo impressionante A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eu comme um prazer Amém. 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 Sim, sim, sim. Sim, sim, sim. Boca, bailarina e boca do cantor. É verdade, eu disse, mas tivemos imprevistos. O cachorro tolhe no meu barro do gato cantor. E a boca bailarina que se respiou. E o nosso molidor de fogo se queimou. E o trapé se estopé direito destroncou. Mas a banheira o retornar. E a gris é o retornar. Por apenas... Cinco cruzeiros! Ele é o reino azul. Claro que ele é. Como eu gostaria de ir atrás de um cabalho em azul. Eu adoraria se tivesse a sua companhia. Ainda não posso ir. Mas não posso ir. Não pode ir. Por quê? Estou esperando ver algo. Pague este pague, cinto cruzeiros, para poder ver É todo dia a mesma coisa, já me cansei de assistir Muitas notas de cinto cruzeiros, já perdi Então vamos lá, tenho que pagar Você vai de graça, diga por onde quer começar Quero ir primeiro para o meu tio lá no Ceará Vamos viajar, vamos para a fortaleza Atrás do cavalo, do cavadinho azul